As pessoas estão desesperadas para sair do Brasil. A gente via aí, há cinco anos atrás, seis anos atrás, às vezes até um pouco mais, um perfil de pessoas querendo migrar para os Estados Unidos que era diferente desse perfil de hoje. Hoje é todo mundo. Antes era um pessoal um pouco diferente, classe média alta, às vezes classe alta. E os agentes da imigração, os agentes consulares principalmente, que são quem fazem as entrevistas de vistos de turismo, negócios, ou os vistos F, vistos M, vistos estudante, né? Eles têm ali um determinado perfil e eles sabem o que está acontecendo. O fato de você ter uma carta convite, dinheiro na conta, uma casa no seu nome, um carro no seu nome, não quer dizer que você está apto a fazer uma solicitação de um visto de turismo. Não quer dizer. Tem muitos outros fatores. O dólar está quase seis. Se você for colocar as taxas de câmbio e tudo mais, não vão dizer seis. Você fala, poxa, eu tenho 20 mil reais na conta, mas se você dividir 20 mil por seis, vai dar 3 mil dólares. Vir para os Estados Unidos a turismo com um casal e mais um filho, 3 mil dólares, não dá para nada, nem para as passagens. Então o agente sabe disso. Ele vai querer saber exatamente o que você tem, quais são as razões que você tem para voltar para o Brasil e qual é a estrutura que você vai ter quando você chegar nos Estados Unidos. Se você não demonstrar isso claramente para ele e que o seu turismo não vai impactar no seu patrimônio, esquece, esse visto não vai acontecer.